É normal no futebol, cada torcedor, jornalista, cada consumidor do jogo, ter seus jogadores favoritos, né? Você que tá vendo esse vídeo, certamente você tem sua listinha ali de jogadores que, quando frequenta a Arena da Baixada, gosta de ver mais, quando tá em casa, também curte ficar acompanhando mais especificamente ele. E eu não sou diferente, eu tenho minha listinha. Um daqueles caras ali, é um dos meus jogadores favoritos, pô, eu me amarro no Terence, absurdo, assim, sou fanzaço do Terence. E um cara que eu gosto muito é o Coedio, o Tommy Coedio, um jogador que, acho que a história dele com o Atlético é uma história curiosa. Porque, de certa forma, foi um jogador que demorou a chegar, porque, de certa forma, foi um jogador que teve todo aquele broglio lá, envolvendo o Tucumã, envolvendo o Bragantino, não foi uma negociação fácil pra ele chegar no Atlético, levando em consideração o talento que ele tem. O Thomas Coedio, se a gente pegar a questão do talento, pra mim, é o nosso melhor ponta nesse quesito. Mas isso é uma questão extremamente subjetiva. Tem gente que pode achar o Vitinho, tem gente que pode achar o Canobi, tem gente que pode achar o Romo. Eu tô dando uma opinião nesse quesito, mas eu acho que, pro jogo, o Coedio, ele é um cara que, o esforço que o Atlético fez, é justo. O esforço que o Atlético fez pra ter o Coedio, porque é um jogador que, eu acho que ele flutua muito bem entre as três fases do jogo, é um Coedio que é muito bom defendendo. No último jogo que ele jogou, inclusive, contra o Fluminense, ele mostrou muita qualidade na hora de recomposição, recuperou várias bolas, ajudou a defender ali naquele lado esquerdo. Então, não é aquele ponta que não tem capacidade de recompor, por exemplo, o comunicão. Longe disso, longe disso, sabe? É um jogador que é muito voluntarioso, acho que vem muito do argentino esse cenário de estar sempre querendo ajudar, estar sempre correndo muito, estar sempre se dedicando muito. Na hora de construção de jogadas, é um cara capaz de dar uma assistência, é um cara que, assim, eu sinto ele mais participativo da maioria dos lances ofensivos do Atlético. Não é um cara que depende mais do tudo. Eu vejo ele autossuficiente nessa questão de criar jogadas, seja num contra um, seja vindo um pouquinho mais pra dentro, seja cruzando uma bola, seja enfiando uma bola. Eu vejo o Coedio mostrando essa variedade de opções de jogada, sabe? E é um Coedio que, mesmo no último terço, a gente esperava mais do Coedio, né? Eu acho que não tem problema em admitir isso. Por tudo que a gente viu no Bragantino, por tudo que a gente conseguiu ver dele numa temporada passada, onde o Bragantino e o Atlético tiveram brigas até parecidas em certo ponto, inclusive o título da Sul-Americana e o Coedio, ele quase tirou o título do Atlético, né? Fez uma finalização muito bonita na final da Sul-Americana, que quase vai parar no gol do Santos. Então, era uma expectativa de um Coedio mais decisivo nesse aspecto. Mas, de outra forma, eu entendo que é um Coedio que ainda vai se adaptar e ainda vai melhorar esse quesito ao ponto do time potencializar mais essa finalização dele, mas também já tem gols importantes. Também incomodou bastante os adversários através das finalizações. Eu acho que um gol muito símbolo da temporada do Atlético é aquele gol contra o Libertar, onde o Coedio acerta o ângulo do Martins Silva. Um gol que dá um recado de estamos vivos. Estamos vivos na Libertadores, onde o Atlético acaba chegando na final, e estamos vivos na temporada como um todo, onde o Atlético vem aí muito bem. Eu, pelo menos, considero a temporada do Atlético muito bem. Então, essa capacidade de flutuar entre as três fases do jogo me empolga no Coedio, diferente de alguns dos nossos outros pontos. Por exemplo, o Romulo, eu não vejo no Romulo um cara mais criativo. Eu vejo o Romulo muito bem na questão do ataque, e na questão da recomposição, acho o Romulo muito bom recompondo. É um cara alto, é um cara que tem esse perfil mais de centroavante, mas eu acho o Romulo um cara muito bom recompondo. Aí você tem, por exemplo, o Canobio, que é um cara para construção de jogo também, não acho que é dos melhores. O Vitinho, a recomposição do Vitinho, não sei se é um ponto tão bom. Eu acho que Vitinho e Coedio são os caras que mais se aproximam, mas eu acho que se a gente pegar uma média em questão de equilíbrio, o Coedio é o cara que mais se sobressai. E ele vai ter oportunidade de se empolgar contra o Cuiabá, já que o Vitinho está suspenso. O Vitinho foi expulso contra o Havaí, naturalmente entra o Coedio ali. E eu acho que o Atlético está bem servido, cara. Eu acho que o Atlético está bem servido por um ponta que tem muita qualidade. E repito, vem de um jogo muito bom no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. Não é que o Coedio só deu assistência, muito pelo contrário. O Coedio fez uma boa atuação como um todo, o que foi muito importante para se equiparar a um time titular do Fluminense. Ter um Coedio no banco de reservas não é algo que eu faria. Mas já que é uma opção do Filipão, e por aqui a gente apoia muito as posições do Filipão, é um cara, assim como o Terence, que vem recebendo minutos de descanso no sprint final da temporada, que naturalmente seria muito importante contar com ele. Mas também é um jogador que quando o Atlético opta a jogar com o time reserva, ele eleva o nível técnico da equipe ao ponto de ser um confronto mais equilibrado contra, por exemplo, os titulares do Fluminense. Enfrentar os titulares do Fluminense, a gente está falando de enfrentar um dos times que brigam por vaga de G4. E o Coedio é um cara desse jogo. O Coedio é um cara desse jogo, sabe? Não é um Coedio, assim, de jogos menores. A gente tem até... Que o Coedio, ele participou ou com gols ou com assistências. Para você ver como ele é um cara importante. Por exemplo, contra o Fluminense, deu assistência, o Atlético ganhou. Aí você tem, contra o Atlético Goianense, fez gol e deu assistência, o Atlético ganhou. Contra o Libertá, deu assistência, oitavas de final de Libertadores, assistência para o gol do Nico, o Atlético ganhou. Contra o Havaí no Campeonato Brasileiro, deu assistência, o Atlético ganhou. Contra o Libertá, fez gol, o Atlético ganhou. Então, o Coedio, ele tem essa digital dele nas vitórias do Atlético, sabe? Sempre que ele participa diretamente de um gol, e comparando aos outros pontos, óbvio, tirando o Paranaense, que aí o Romulo se sobressai, mas comparando aos outros pontos, é o jogador de lado de campo que não acha o número bom, tá? Quero bater nessa teca. Mas é o cara que tem mais participações em gol. Então, esse já é um primeiro ponto para a gente entender que o Coedio, ele merece uma atenção especial. Ele merece um olhar especial de um jogador que faz por onde. Não é um jogador que está na ideia. Eu acho que, por exemplo, o Canóbio, principalmente, ainda é um nome que está muito na ideia. É um nome que está muito na ideia. O Vitinho e o Coedio, não. Mas eu ainda acho o Coedio superior ao Vitinho. E eu vou explicar para vocês, trazendo alguns números, sabe? Por exemplo, ponta que mais criou chances no Brasileirão e na Libertadores. O que mostra essa capacidade criativa do Vitinho, do Coedio, sabe? Se a gente pegar quase que Vitinho e Canóbio juntos, dá o número de chances criadas pelo Coedio. Então, é um cara que vai conseguir botar ali o companheiro na cara do gol. É um cara que vai buscar uma jogada individual, ele pode buscar. Até, por um bom tempo, teve uma fama de fominha, né? Mas eu acho que, assim, esse número diz por si só. Se o Coedio fosse tão fominha quanto falam, talvez ele não tivesse... Talvez ele não tivesse com esses números tão bons na questão de dar a assistência. De uma jogada compartilhada. Em alguns momentos pode prender bola. Ainda é um jogador jovem. É um jogador que todo mundo sabe a capacidade que ele tem de crescer. É um cara que eu não acredito que essa primeira temporada dele no Atlético, e é normal, ele não esteja perto do teto dele. Então, ainda vai ser um jogador melhor nesse quesito. Se desenvolvendo nessa questão de prender demais a bola. Na questão também que a gente vinha falando de ser um jogador que pode estar melhor no último terço. Participando mais de gols. Sabe? Tem muito mais capacidade de participar de gols do que vem participando. Aí você tem mais um número também muito importante para um time que fica com pouco a bola no ataque. Que é a capacidade de retenção. O Coedio aponta que mais acerta passes. Tanto no brasileiro quanto na Libertadores. Então, assim, a bola chega no Coedio, ele tem essa capacidade de trocar. Ele tem essa capacidade de conversar com os seus companheiros. A bola no Coedio não necessariamente termina nele. Algo que, por exemplo, a gente vê muito com o Canob. A bola, quando bate no Canob, a jogada costuma terminar no Canob. E não é isso que a gente precisa no momento. A gente precisa de mais conexões. A gente precisa que a bola fique mais no setor ofensivo do Atlético. Por isso que eu estou estimulando essa titularidade do Coedio, de certa forma. Óbvio, é um jogador que eu gosto. Tem esse lado pessoal. Mas tem um lado também de tudo que ele fez até agora. Não foi um Coedio que boa parte da temporada foi titular. Outra boa parte acabou ficando no banco de reservas. Já tem um bom tempo aí no banco de reservas. Com a entrada do Vitinho no time titular. Mas, assim, acho que é uma excelente oportunidade da gente ver um jogador que pode ser ainda melhor. Um jogador de um sprint final na temporada que pode entregar ainda mais do que se espera. Sabe? No momento que ele está preservado fisicamente. No momento que, tecnicamente, ele se sobressai aos seus concorrentes, aos seus companheiros. E no momento que ele mostra a qualidade que ele tem. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E no momento que ele tem um jogador de 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 um jogador.